Em nome do Conselho de Administração da CETESB, eu tenho muito orgulho, muita honra em parabenizar a empresa e todos os seus funcionários pelo seu 51º aniversário. Uma empresa que nos orgulha muito pela sua atuação na área do meio ambiente, na área de monitoramento, fiscalização e licenciamento. Uma empresa que serve de referência para todo o Brasil. Muitos estados seguem as diretrizes da CETESB, isso fruto do trabalho do corpo técnico altamente qualificado. E nós do Conselho de Administração, juntamente com a diretoria executiva presidida pela nossa Patrícia Iglesias, estamos aí adotando novas ferramentas de gestão e governança para aprimorar os sistemas e levar cada vez mais a empresa a patamares de excelência que já vem alcançando. Então, com isso, mais uma vez, parabéns a todos os funcionários que passaram e por aqueles que estão atuando pela nossa companhia em prol do meio ambiente. Boa tarde. Vim aqui hoje para comemorar com toda a equipe da CETESB mais um aniversário dessa empresa que é referência no Estado de São Paulo e referência nacional. São 51 anos zelando pelo meio ambiente. Cuidar do licenciamento, cuidar da legislação, cuidar da resolução. Esse trabalho que a CETESB faz com muito afinco e principalmente com muita competência, garante que nós, cidadãos de São Paulo, temos um meio ambiente bem cuidado. A cada licenciamento, a cada análise, a cada autuação, vemos uma equipe comprometida com a qualidade de vida das pessoas. Cada dia mais, nós temos que comemorar termos uma empresa da excelência da CETESB. Parabéns a todos e parabéns a essa brilhante equipe, também capitaneada pela nossa presidente Patrícia Iglesias. Olá pessoal, a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, celebra agora 51 anos de existência. É a mais antiga, a mais produtiva e a mais substantiva das empresas de proteção ambiental e de gerenciamento e aprovação ambiental do país. Tem uma história e uma história competente e uma biografia bem construída. E a Patrícia Iglesias, que é a presidente da CETESB, já foi secretária de meio ambiente no Estado de São Paulo, ela vem da academia, vem da Universidade de São Paulo, da USP, ela é a presidente da CETESB. Um fato importante, parabéns a você e a todos que atuam na CETESB e os que já atuaram também, Patrícia. Muito obrigada, governador. Eu gostaria apenas de ressaltar a importância dos nossos técnicos. Os nossos técnicos têm feito a história da CETESB nesses 51 anos. Nosso maior respeito a eles. Muito bem. E a você, que atua na CETESB, já atuou, e você que utiliza os serviços da CETESB também, os parabéns pela seriedade e pela importância que esta empresa tem na proteção ambiental, nas decisões que fazem, formulam as liberações ambientais e no progresso do Estado de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.